Aqui na rua Jackson Bueno, o canal Dois Irmãos, sofre intervenções da Prefeitura. O canal será desviado nas proximidades do Retran, onde construções irregulares fizeram com que a vazão do efluente diminuísse, provocando enchentes. Ele retoma seu curso natural um pouco mais à frente. A expectativa da Prefeitura é de que as obras resolvam o problema de alagamento na Avenida Luiz Tarquino, nas proximidades do G Barbosa.